A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Não precisamos de coisa mais clara do que isso que João fez. Eu vi, eu dou testemunho, o Espírito pairou sobre ele em forma de pomba. É em Jesus Cristo que se encontra a verdade, a vida plena. É nele, aquele que batiza com o Espírito Santo, que devemos, podemos e somos exigidos de apostar toda a nossa existência. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de janeiro, a primeira sexta-feira do ano. É bom saber que todos os meses, a primeira sexta-feira, também tem o convite a um tempo maior de oração e o convite à comunhão reparadora, buscar o sacramento da penitência e unirmos a Jesus, aquele que João apresentou agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tira o pecado do mundo. Nós somos convidados a nos unir a Ele e oferecer também a nossa vida, naquilo que Deus sabe que pode ser utilizado, também a nossa vida, para que nós nos emolemos, nos entreguemos e participemos desta reparação junto com o nosso Senhor, por todos os pecados que existem no mundo, por toda a maldade que tantas vezes cerca a vida das pessoas, que nós nos empenhemos e demos o melhor de nós mesmos para que esse nosso mundo seja diferente, seja mais bonito, seja trabalhado com a graça de Deus. É palavra de vida eterna.